De acordo com a Diretoria de Identificação Civil e Criminal da Polícia Científica, do início de janeiro até o dia 8 de dezembro deste ano, o órgão pericial produziu 619 mil carteiras de identidade em território catarinense. O resultado supera a marca histórica de documentos emitidos em 2018, quando a instituição passou a ter acesso aos sistemas de registros informatizados. A diretora de identificação criminal e civil, Perita Cássia Rosa, comemora a importante conquista e destaca a atuação exitosa das equipes diante dos principais desafios enfrentados durante o ano. Segundo a gestora, além de recorde histórico, o resultado confirma a ampliação do serviço em relação ao ano passado, registrando um aumento de 16% na produção, se comparado ao volume de documentos emitidos em 2022. Jefferson Quiniz, para RWTV, o Alto Vale passa aqui. Legenda Adriana Zanotto